Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei abismado, pessoal, como os casais de hoje em dia estão evoluídos. Vocês também pensam assim, do mesmo jeito que esse casal? Cara, eu fiquei... Amor, eu posso beijar um amigo meu? Não. Eu posso transar com um amigo meu? Pode. Não pode beijar. Beijo na boca é demais. Beijo na boca não dá. Você pode até te poupar e beijar sua boca sou eu. Eu posso tomar banho com uma amiga minha? Não. É muito íntimo. Eu posso sair com um amigo? Pode. Tipo, ele tá solteiro, eu tô casada, ele gosta de mim. Então não. Então eu posso sair com ele? Não. Então eu não posso sair com pessoas que gostam de mim. Exato. Mantenha seus amigos perto, seus amigos mais perto. Próximo. Essa vez. Ah, eu? É. Amor, eu posso responder as DMs que eu recebo? Não. Se alguém me mandar um nude, eu posso ver? Pode, mas tem que me mostrar depois. Como é que eu vou mostrar se for só uma vez? Tipo, bombinha. Então não pode. Tá. Eu posso dar em cima do meu melhor amigo? Você já dá? Eu... Eu... Posso pegar sua prima? Letícia, eu tô de olho, tá? Por favor. Não. Ela namora. Casada. Pois... Posso... Posso ir numa casa de swing com um brother meu? Não. E com uma amiga minha? Não. Pode. Depende da circunstância pra você ir no... Não. Pergunta pro meus amigos. Não. Tô sóbrio com os meus amigos? Sim. Você pode ir em qualquer lugar. Pode ser um... Um shopping. Mas se tiver... Sóbrio. Ah, tá. Olha, pessoal. Eu fiquei abismado quando eu vi esse vídeo. Eu sei que cada casal pensa do seu jeito. Cada casal tem a sua particularidade... Da idade, da idade, da relação. Mas, meu... Deixar outro homem plantar um membro na minha parceira... Se o cara vai plantar um membro... Se a mulher vai... Pagar um... Um pica-pau maluco... E não pode beijar? Beijar o de menos, cara. Beijar o de menos. Depois que fez tudo isso aqui... Ai, caramba. Eu não sei como é que eu falo. Sinceramente, eu... Ou eu sou muito ultrapassado... Ou eu sou um... Retró... Trogado. Sei lá como é que faço as fitas. Eu não manjo. Ou... Pessoal, é muito evoluído. Porque... Meu amigo, que século 2310, velho. Que eu... Meu Deus do céu. Você também pensa assim? Meu Deus.